ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Avião desaparece logo após decolar do aeroporto de Tefé. O destino era Tabatinga. Operação Papai Noel, mais de 60 pessoas são presas e 4 adolescentes apreendidos entre os presos latrocidas, estupradores, traficantes de drogas e assaltantes. No centro é preciso redobrar a atenção. Nesta época do ano, o número de assaltos e roubos aumenta na área de comércio em Manaus. Fim de ano de viagens, nossos repórteres mostram a movimentação no aeroporto Eduardo Gomes. Muita gente vai passar as festas fora de Manaus. E ainda, o Pirarupu faz sucesso nas feiras. É que o alto preço do bacalhau tem levado muitos consumidores a optar pelo peixe amazônico. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite. 63 pessoas foram presas e 4 adolescentes apreendidos durante a Operação Noel da Polícia Civil. Entre os presos estão latrocidas, estupradores, traficantes de drogas e assaltantes. O pátio da Delegacia-Geral ficou lotado. Os 63 presos estavam com mandados de prisão decretados pela Justiça. Este é um presente que nós concedemos à população de Manaus, que visa tirar de circulação esses elementos altamente periculosos. Os presos têm envolvimento em crimes de homicídios, roubos, tráfico de drogas, latrocínio, o roubo seguido de morte e estupro. Essas pessoas que estavam com as prisões preventivas decretadas, estavam nas ruas cometendo delitos, levando em segurança a população amazonense. Então nós estamos realizando um trabalho no sentido de dar cumprimento aos mandados, retirar essas pessoas das ruas, para assim exercermos um controle nos índices de criminalidade na capital. Dos 63 mandados cumpridos na Operação Noel, 20 foram por roubo, 19 por homicídio, 10 por tráfico de drogas, 3 por estupro e 11 por outros crimes. E-merc Lemos Monteiro também foi preso, suspeito de participar de um assalto na última segunda-feira em uma loja na Torquato Tapajós. Todos os presos foram levados aos presídios na BR-174. Quatro adolescentes apreendidos durante a operação foram apresentados na Delegacia de Atos Infracionais. O comércio nos bairros está entre os mais procurados pela população, pela comodidade de fazer as compras perto de casa, principalmente nesta época, próximas festas de fim de ano. Edmilda ainda precisa comprar alguns presentes e preferiu ir no bairro onde mora, na Compensa. E o motivo? O centro está lotado. Lá é muita gente, lotado mesmo, ainda mais com criança, né? E aqui a gente mora perto, tem como a gente vir aqui na feira, né? Mas na Compensa, zona oeste da cidade, o movimento ainda é tranquilo. Aqui na Compensa, se você andar, você encontra várias coisas em conta. Os vendedores têm baixado os preços das mercadorias para R$ 49,00, R$ 15,00 e até R$ 10,00. Tudo para atrair mais clientes. A gente põe som para a gente atrair o cliente, interage com os clientes, entendeu? Calça no pé e conversa. Dona Sônia trabalha há 12 anos no comércio da Zona Oeste. Segundo ela, muita gente só vai olhar. Vem muita gente só olhar? Só olhar, só pirangar. Pirangar é o quê? É, olha e não compra. Diferente da Compensa, onde o fluxo de pessoas ainda é menor, aqui na Zona Leste, uma das áreas mais movimentadas da capital, as vendas estão mais aquecidas com a chegada do Natal. De acordo com a Federação do Comércio, o movimento nas lojas dos bairros deve crescer cerca de 3% em relação ao ano passado, neste mesmo período. E o consumidor tem dificuldade não só de transitar, dificuldade de estacionar, e isso é fácil perceber porque o comércio dos bairros está cada dia mais sólido, está cada dia mais forte e está cada dia mais atendendo com mais segurança o próprio consumidor. Os vendedores no mutirão não têm muito do que reclamar. Os manauenses têm aproveitado bem os últimos dias antes do Natal para fazer as compras por aqui. Se vendo que a gente está passando por uma crise muito grande, né? Mas mesmo assim, está dando, está dando para vender alguma coisa ainda. Jaqueline, por exemplo, mora no Crespo, zona sul da cidade, bem perto do centro. Mas achou melhor ir na Zona Leste comprar roupas para passar o dia 25. Mais barato, querida. É, eles estão procurando mais barato. Está tudo caro e não vale nem a pena. E para quem mora nesta área da cidade, ir ao centro fica mais longe e gasta mais dinheiro. Ai, está um sufoco louco, né? Está muito lotado, né? Tanto faz aqui como lá, no centro ou no outro. Tem muito... Assalto. Assalto. Além dos preços mais em conta, as pessoas preferem ir aos bairros, porque muitas vezes é mais perto de casa e se sentem mais seguras em relação aos assaltos. Melhor vir para cá. Por que que é melhor? Porque a gente não precisa gastar passagem, mas em conta, né? Os lojistas estão confiantes que as vendas nos centros comerciais da cidade devem melhorar até o ano novo. E amanhã, dia 24, muitas lojas nas zonas oeste e leste de Manaus vão abrir 6 horas da manhã e fecham 6 da noite. Pois é, quem anda pelo centro aqui na capital precisa tomar muito cuidado. É que nesta época do ano, o número de assaltos e roubos aumenta. A polícia garante reforçar a segurança. O Natal está próximo, mas não se deixe enganar. Nem todo mundo tem o espírito solidário nesta época do ano. Pelo contrário, algumas pessoas aproveitam para cometer crimes. No mês de dezembro, a circulação de dinheiro e pessoas é grande aqui na área central da cidade. Um prato cheio para os criminosos. Não é à toa que as mulheres andam com as bolsas na frente. Vem por trás, né? Puxam a bolsa e correm. Diz que a senhora é precavida. Com certeza, ainda vou segurando. Daí arriscar do mesmo jeito. E elas são os alvos preferidos dos assaltantes. Eu já me vi no meio de uma salta. O cara saiu com a pistola, viu na moto, foi embora. E eu fui para casa assustada, nervosa e não vi mais. Por causa desses casos, o policiamento foi reforçado. Nós estamos reforçando o policiamento no centro da cidade. Mais de 200 policiais militares, a unidade administrativa. A PM fala em diminuição nos roubos e furtos no centro. Mas há oito dias do fim do ano, a SSP ainda não divulgou o balanço. Além dos policiais militares, os guardas metropolitanos também ajudam na segurança. Mesmo assim, o discurso da população ainda é de medo. Os assaltos, época do Natal, é a época que tem mais, né? Então o pessoal tem que ter cuidado como colocar a bolsa para frente, não colocar a bolsa para trás, porque os caras estão cortando. Para evitar os criminosos, são recomendáveis orientações como andar sem grande quantidade de dinheiro, usar o cartão de crédito, evitar joias e usar o celular só em caso de emergência. Apesar disso, tem gente que ignora as medidas. Claro, elas não são lei, mas podem diminuir as chances de você ter uma surpresa desagradável neste Natal. A seguir, acidente com um avião que partia de Tefé para Tabatinga deixa três mortos. E ainda, por causa do alto preço do bacalhau, a procura pelo Pirarugu aumenta em até 50% aqui em Manaus. Nós voltamos já. Tchau, tchau. Tchau.